Qual é a boa? É a tal da transmissão da Fox Sports 2, que relembra os gloriosos tempos de Rock Go e MTV, porque tem acho que dois ou três narradores, mas um deles é o Paulo Bonfá, tem sempre alguém pra fazer um comentário um pouco mais sério, ou é a Marília Ruiz, ou é a bandeirinha lá, a Ana Paula Oliveira. Que é bem ruim, fala muita besteira. Tudo bem, eles trazem também um ex-jogador ou um cara do futebol, então eu já vi lá, lembra do Ademar do São Fernando? Opa! Tem desde o Morfino, que é do pessoal da TV Quase. Forte abraço! A humor e imitação, então sei lá, tava vendo um dia lá com o Paulo Bonfá que ele tava do lado de um cara que só imitava outras pessoas, então ele virava toda hora... E agora o comentário, sei lá, do Marcos Mion, aí eu acredito no Marcos Mion. Sim, muito bom. Ah, o Bobito, não sei lá, aquelas coisas todas. Outra coisa que, enfim, pra acompanhar resultados, eu que tô trabalhando com essa parada toda, tenho que elogiar aí a grande imprensa brasileira quando ela faz um bom trabalho. O infográfico do UOL, pra acompanhar essa pipoca toda, tá sendo o mais prático. Parabéns aos infografistas do portal UOL, que fizeram uma boa tabela. Muito bem. Você entra nela, ela é um... UOL renascendo. Isso. UOL, 15 anos depois, descobriu outra coisa legal. Ela é uma bola, assim, e aí tem todas as bandeirinhas. Aí você consegue ver, por exemplo, você quer ver jogos de um determinado país. Aí você passa o mouse em cima da bandeirinha, já dá as datas, o local, você quer lá, tal. Mas calma, aí você quer ver, tipo, ah, jogos da data. Então você só vai até a data, ver todos os países que vão jogar aquele dia. Já aparece destacado quais são os jogos. Ele tá atualizando, então já tem os países classificados, tal. Então ele tá realmente muito prático de acompanhar pra nós que precisamos de todas as informações de um determinado jogo. Então foi parabéns aí. Legal. A galera do UOL. Muito bem. Cris Dias. A minha primeira dica é um serviço de utilidade pública. Dica, ontem o senhor Salomiletti me encaminhou um e-mail de um amigo barra aluno dele. Provavelmente o e-mail que eu mais recebi na minha carreira de Facebook, que é Hackearam a minha página, roubaram. Então a dica é, entre no Google e bote autenticação em duas etapas do Facebook. Tempo Facebook, tempo Google, tempo Twitter, tempo Dropbox. Verdade. Tempo um monte de gente. Que é o token, eu acho que eu já falei isso no Colabó aqui. É transformar o seu celular no token. No token do banco. Aí o do Twitter é via SMS, Facebook tem SMS, tem no aplicativo. Então assim, o cara vai ter que fazer tudo isso que ele fez pra hackear o seu e-mail e ter o seu celular na mão na hora pra arrumar a sua conta. Começa a se acostumar com isso, porque por exemplo, o Google Authenticator, né? Sabe que bonito? Parece Tabajara, né? O Google Authenticator, que é o token do Google, ele tem uma espécie de, sei lá, API aberta. Então o serviço onde eu comprei bitcoins tem Google Authenticator. O Xbox Live, é assim. É. Eu fui baixar, cadê o aplicativo de autenticado da Xbox? Não, não, não tem. O uso do Google mesmo no Android. É, mas Cris, uma pergunta. Digamos que eu faça isso no meu e-mail, por exemplo. Mas eu tô fora do Brasil, e aí? Você tem, você pode imprimir, ele te dá uma meia dúzia de códigos descartáveis pra você usar, então tipo, você imprime e leva na carteira, ou você... Eu prefiro usar o aplicativo, porque, vamos dizer assim, no caso do seu celular ser roubado, que nem eu tive que trocar meu celular, não é um mega passo complicado, você ir até o site e falar, olha, é que eu troquei de celular e tal, revoga isso aqui e tal, aí você já baixa no novo celular o aplicativo. Eu prefiro rodar com o aplicativo por causa disso. E aí ele funciona sem sinal, porque é um algoritmo, é uma conta matemática que ele faz. É igual, ele funciona igual o token de banco mesmo, só que girando num aplicativo, então não precisa de internet e nada pra ele rodar. Beleza, serviço de utilidade pública é uma boa. E rapidinho, não sei se eu vou conseguir falar rapidinho, porque eu tive longos papos com o Saulo sobre isso, tô jogando Watch Dogs, tô achando bem legal. Existe Watch Dogs da nossa imaginação, né? Que a gente achou que seria, mas o Watch Dogs do mundo real também é bem legal, a história é bem legal, as missões secundárias não são, não é assim, vai ali, pega uma carta e leva assim. Tem um mínimo de historinha, a parte que você hackeia uma caixa conectora da rua pra ver dentro da casa das pessoas e aí quando você vê e você ganha mais um dinheiro e tal. Cara, é bem legal. Então assim, tô gostando do Watch Dogs, tá valendo a pena. E diquinha de filme, eu vi o Blue Jasmine, eu vi esse fim de semana. E Woody Allen? A sinopse é muito simples. Woody Allen virou pra Cate Blanchett e falou, vai lá ganhar um Oscar, minha filha, toma aqui. Vai lá, pega a estatueta. Minha filha vem cá. Cara, bem legal, bem legal. Dos melhores Woody Allen que eu vi ultimamente, não sou um grande, apreciador e tal, mas assim, gostei pra caramba. Legal. E o aplicativo lá que você indicar? Ah, o aplicativo da FIFA. Surpreendentemente bom. Bom, funciona bonito, bem desenhado. Qual é a boa é seu, mas invadir não sei qual é a boa. Eu tô usando também, é legal porque você pode selecionar as seleções que você quer acompanhar ou receber pelo menos aviso de resultado, né, de todas. E é legal mesmo você acompanhar os jogos por ali, de ver os jogos ao vivo também, ele fica bem atualizado. A única coisa que não tem que seria legal ter era ter um simulador, né, deixar você botar os resultados. Aliás, falando nisso, eu nunca usei, eu não usei, eu não usei, mas disse que o Sport TV e a ESPN, a ESPN com certeza que eu vi funcionando. Você consegue ver no celular o sinal da TV se você botar a senha da tua operadora a cabo. É, na ESPN é o Watch ESPN, mano. Bem legal, bem legal. Salve, moleque, e agora? Você, qual é a boa? Tenho, tenho qual é a boa. Estive eu e meu amigo Cris Dias, ilustríssimo, no workshop do Ivan Mizanzuki. Boa, boa. Ivan Mizanzuki é um rapaz, mau elemento, inclusive, do Anticast, nosso querido ditador, âncora do Anticast, e ele veio aqui pra São Paulo, fez um workshop. Foi muito bom, a gente aprendeu bastante. Eu aprendi muito, falo pro mim, Cris. Foi irado, foi irado. Uma coisa que explodiu minha cabeça foi quando ele começou a analisar literatura, não pelo conteúdo, mas pela forma. E ele apresentou um autor lá que pra mim foi um choque, assim, conhecer. E o nome dele é Valencio Xavier. É um autor brasileiro, parece que nascido em São Paulo, mudou pra Curitiba. Isso, claro. Era um grande, o workshop era um grande jabá de Curitiba. Mas falando sério, qual que é o grande barato desse autor? O Ivan mostrou pra gente uma série de obras e tem uma específica chamada O Mês da Gripe. Esse autor, ele faz uma narrativa de forma diferente, quer dizer, não é simplesmente... Em vez de escrever normalmente ali, colocar o texto, ele faz a coisa acontecer com uma série de recortes de diversas histórias interligadas onde ele quer chegar. Então, por exemplo, nesse caso O Mês da Gripe, começa com uma nota de falecimento de um jornal, depois vem a... Que é a gripe espanhola, né? A história é a gripe espanhola. Isso, no Paraná, né? E aí, depois dessa nota de falecimento, vem uma carta do diretor do Departamento de Saúde do Paraná, falando sobre a gripe. Então, são pequenos recortes que, conforme você lê, surgem personagens e a história vai... A narrativa vai acontecendo. E é maravilhoso, assim. Primeiro porque é fora do padrão, assim, eu nunca havia visto algo desse tipo. E te envolve muito, né? Porque é esse puzzle. Em vez de estar tudo ali super clarinho e você vai entendendo, na verdade, é um mistério e você vai coletando as pecinhas e vai tentando encaixar. E ele não tinha InDesign pra ele fazer isso, né? Ele fez na mão isso. Ah, que legal. Então, esse é O Meu Qual é a Boa. Muito bem. O Meu Qual é a Boa saiu pra PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One e PC Valiant Hearts, que é um jogo com cara de indie, só que é da Ubisoft. Ele é um jogo que se passa na Primeira Guerra Mundial, né? Já é difícil você ter jogos que passam na Primeira Guerra Mundial. E a grande questão é que, assim, ele é pra mostrar os horrores da guerra. Você joga com cinco personagens diferentes ao longo, com as histórias que são interconectadas. E você não tem que matar ninguém no jogo. Na verdade, você tá na guerra, você tem que ajudar as pessoas. Então, assim, ele tem um visual genial. Eu joguei ainda há pouco, tô no começo do jogo. Mas já dá pra ver que ele vai variando muito as fases, mostrando os seus personagens, cada um é de uma nacionalidade diferente. Então, você tá em vários fronts. Tem uma história legal com um narrador que vai contando aquilo tudo. O jogo em si não tem diálogos, nem texto. As dicas pra você ir solucionando esses puzzles são todas com ícones, coisas visuais. Mas tem legenda. Tem legenda, tudo em português, bonitinho e tal. É que o legal do Child of Lights, que eu já tinha falado e que o Igino falou num outro programa aí, que ele é todo em português, dublado e tal. Esse, você sabe? Esse não é dublado. Tá em inglês, mas é todo... Tá, boa. O texto todo é em português. Então, assim, vale muito a pena, pelo visual em si, de você ver como... É uma coisa simples, mas ao mesmo tempo muito versátil. Porque o uso de botões... Ah, tem um botão de girar coisas, outro botão de pegar. E você fala, meu, o que vai acontecer aqui, né? E eles conseguem criar esses quebras-cabeças de forma bastante criativa, usando o cenário. Vale bem a pena, Valiant Hearts. 35 de um mês. Boa. Então, beijo do gordo. Até semana que vem. Valeu. Dá like, assina o canal aí do B9. Mande pra sua tia. Exato. É nóis. Já fica a dica pra você, sempre que acontecer isso com você, fazer isso pro Cris Dias e o Cris Dias te mandar o... É, o... Shrug. Delira, bota o Shrug aí na tela. É nóis. É nóis. É nóis.